E agora falando sobre os dois últimos episódios da quarta temporada que, depois de 75 anos, chegaram e chegaram de rissando tudo. E tentaremos aqui não dar spoilers, não me garanto. Começando que o primeiro episódio... ou melhor, começando... você gostou do final? Curtiu? Sim e não. Sim e não. É, eu fiquei nessa também. Eu tenho críticas, gostei de algumas coisas e não gostei de outras. A primeira coisa que eu gostei e ao mesmo tempo achei que não precisava é o tamanho. Achei que ficou quatro horas, muito grande. Mas eu gostei, porque faltando uma hora pra acabar, eu falo, puta, mas já tá acabando, cara. Mas no conjunto geral ali, eu gostei. Gostei, não vou falar que não também, não vou ser hipócrita aqui, porque eu gostei pra caramba, acordei cedo pra assistir. O primeiro ponto é o seguinte, a história basicamente foi dividida em três círculos, né? A galerinha em Hawkins, a galera na Rússia e o outro pessoal procurando a Eleven. E aí tinha hora que acontecia muita coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu achei isso aí da hora demais. Principalmente no momento em que o pessoal tava lutando com o Vecna lá e começava a aparecer um milhão de coisa na tela e piscando coisa e aparecendo imagens das temporadas passadas. E um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você ficando meio ansioso, meio nervoso. Eu achei isso aí da hora demais. O primeiro episódio, o episódio oito, basicamente foi a galera chegando a um consenso de que eles deveriam matar o Vecna, né? Demorou sete episódios pra tomar essa decisão e aí depois que eles tomaram a decisão, eles foram atrás de criar o plano e se armar pra esse plano. E eu achei, cara, meu Deus do céu, cadê o pai dessas crianças? Mais uma vez eu venho aqui fazer uma crítica ao pai dessas crianças, que a galera, sei lá, eles devem estar fora de casa mais ou menos uma semana, à noite. Só acontece coisa à noite ali, não dormem em casa, os caras não aparecem em casa já tem mais de 4, 5 dias e ninguém liga, cara. Outra coisa, cara, aquelas crianças lá tirando a Nancy e o Steve, é tudo menor de idade ali. Acho que até a Nancy é menor de idade, né? Se eu não me engano. Acho que é, né? E os caras conseguem entrar numa convenção de arma e saem munidos de tudo quanto é tipo de arma de guerra que é possível, cara. Sai com bala, sai com querosene, sai com arma e ninguém tá nem aí, velho. Mas pera, é Estados Unidos e nos anos 80... E nos anos 80, velho. Quem liga? A Comic Con dos caras era basicamente uma feira pra você comprar arma e coisa pra matar bicho. Mano, sabe o que eu tava pensando? Hã? Essa galera é sincronizada de um nível absurdo, né? Porque enquanto um tá fazendo um bagulho de um lado, o outro tá fazendo do outro, mano, vai dar certinho, velho. Cara, mas de uma forma. E não é que uma pessoa tá, tipo, de um lado da cidade e a outra tá do outro lado da cidade. Não, o cara tá nos Estados Unidos e o maluco tá na Rússia, tá ligado? E o outro tá do outro lado dos Estados Unidos e os caras fazem as coisas tudo junto ao mesmo tempo, sincronizados. Parece que tá no zap, ó, é agora, hein? Isso não chega a ser um spoiler, mas uma das cenas que eu achei mais foda de toda a série, principalmente dessa temporada, que é a cena que apareceu nos trailers, que foi a do Eddie em cima do trailer tocando guitarra. Cara, extremamente sincronizada com o que tava acontecendo, cara, na hora. E com direito ao Dustin ainda contar 30 segundos, 20 segundos, 10, 5 e o negócio acaba na hora que tem que acabar. Mas, enfim, aliás, essa cena do... Aliás, essa cena do Eddie foi... Meu, essa cena aí, ela tá, tipo, é a melhor cena da série toda. Toda, toda, toda. Eu não lembro qual que é a música que o... Do Metallica. É a música do Metallica, né? Eu tava tentando lembrar de quem que era. Não sei se o editor vai conseguir colocar um pouquinho aqui, porque você respirar em outra... Respirar uma música aqui, o YouTube de Rube. Mas, cara, incrível. E foi exatamente o que a gente falou que seria, né? E o Dustin carregou essa série de um jeito absurdo. Assim como a Eleven carrega o grupo tendo que salvar todo mundo, acho que o Dustin nessa temporada, assim como em todas as outras, mas ele teve uma evolução absurda, o personagem. E ele carregou essa temporada, mano, praticamente... Assim, não vou dizer que sozinho, porque teve uma outra galera aí também que deu um super apoio. Só o Mike, que não fez absolutamente nada. O Mike é o... Nossa, cara, é o cara mais secundário possível nessa temporada. Mas o Dustin entregou tudo e foi o único personagem que me fez derramar lágrimas no final dessa temporada. Vou me ater a apenas isso, pra não soltar nada. Mas o Dustin tá impecável, cara, impecável. O moleque é o... Além de ser um alívio cômico muito pontual e certeiro, o cara... Meu, ele é incrível, aquele moleque. Mano, tem uma parada. Eliseu, faz o seguinte. Coloca alerta de spoiler aí. Coloca o minuto que a gente vai parar de falar, pra galera continuar sem spoiler, beleza? Mano, eu tô com ódio daquele moleque que sabe que o bagulho... Eu tô sentindo. Agora que eu vim aqui, eu tô... Ah, irmão, na moral... Ah, véi... Se ele chega em rock, já fala, ó, o bagulho vai ficar louco, gente. Vai, acelera. Mano, vamos... Vamos, pô. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí que ele falou acontece no final do último episódio. Que, aliás, a série terminou sem final. Ou seja, é bom porque a gente vai ter uma próxima temporada. Só que eu quero saber como que os irmãos Dunflors vão fazer. Porque eles disseram que essa última temporada teria um salto no tempo, né? Porque a galera, a molecada... O Lucas tem 2,50 de altura, os braços parecendo a minha coxa e tem 13 anos de idade. Não tem como, né? É bomba que aquele moleque toma. E os irmãos Dunflors disseram que eles iam ter esse salto no tempo pra poder alinhar a idade dos personagens com a idade dos atores. Só que como terminou essa temporada, eu quero saber como que ele vai fazer isso. Porque a temporada já acabou acontecendo, já. Tipo, já acabou emendada com a próxima temporada. Começou, vai começar com um fim. É. É bem isso, cara. É dark. O final da quarta temporada, ele acontece depois do começo da quinta temporada, praticamente. Porque tá tudo junto ali, cara. Cara, que loucura, véi. Meu Deus. Eu quero ver como que eles vão fazer. Tá, e aí? Como é que vai rolar? Porque daqui pra frente é só pra baixo. Não, é. Daqui pra frente é só pra baixo. Exatamente. Porque, ó, vou tentar criar uma linha do tempo da série bem didática. Aqui tá o mundo invertido e aqui tá o mundo normal. Primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada. E aí, fodeu com tudo pra frente agora. Acabou, véi. Acabou. Não tem invertido mais. Mano, agora tem uma questão que eu fiquei parando ali pra pensar, que é... O mundo invertido é realmente o inverso do nosso? É outro planeta, outro lugar, outra dimensão? Que tem um portal que vem pro nosso. Cara. Porque quando ele chega... Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. No final da... Naquele episódio da primeira parte, que ele mostra pra Nancy, né? Que ele conta pra Nancy tudo que aconteceu e tudo mais. Mostra lá. Aí ele abre o portal e levando ele pra dentro. A hora que ele atravessa o portal, não tem nada. Tem nada. Não tem nada. É tipo uma parada vermelha com uns raios vermelhos e um monte de pedra. Aleatória. Não tem nada. Tem nada. Não tem nada. Tem nada. Não 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 tem nada. Surgiu o mundo invertido de Hawkins, tá ligado? Como que... Ou será que esse mundo invertido de Hawkins aí só apareceu depois que o Will atravessou pra lá? Hum. Porque o diário da Nancy tá parado no dia em que o Will passou pro mundo invertido. Será que o Will que deu essa bagunçada aí... Porque quando ele chega... Não tem nada. O Will foi o primeiro a assumir ou foi a Bárbara? O Will foi o primeiro. Ele já some no primeiro episódio. É, da bike que ele sai do mic. E some. Aliás, rola aí umas teorias de que foi o Vecna que pegou ele. E eu tava vendo esses dias o framezinho quando ele tá passando de bike e aparece uma sombra na frente dele bem rapidinho. O frame é um humanoide. Ah, mentira. Os caras já tinham pensado na forma do Vecna. Pode olhar. Lá no começo. Pode olhar. É um humanoide. E outra coisa que também confirma isso aí. Quando a Joyce tá tentando falar com o Will via telefone, rádio, não lembro. Lá na primeira temporada também. Ele tá cantando o Chorasteio e o Chorasgola. Então, tipo, ele tá cantando uma música pra tentar afastar o Vecna. Caramba, agora tá ligando os pontos, véi. Mano, e outra coisa. E nesses últimos dois episódios, principalmente no último episódio, teve várias e várias vezes que eles ficavam puxando, tipo, flashzinho de coisas que aconteceram nas temporadas passadas, véi. Os caras já, tipo, é muito redondo. Mano, não é possível que esses caras pensam tanto assim na boca. Cara. Eu tô me recusando lá. Meu, eu fiquei de cara. E, tipo, cada coisa que acontecia, porque no trailer mostra, então isso não é um spoiler, no trailer mostra a Max fugindo de novo do Vecna, né? Tanto que ela é capturada lá no trailer e tudo mais. E durante esse último episódio, que ela tá fugindo dele e ela tá falando algumas coisas, começa a aparecer, e ele também tá falando, começa a aparecer, tipo, flashes assim, de coisas que aconteceu nas temporadas passadas, cara. Tipo, tudo se encaixa, tá ligado? Isso é uma parada que eu acho muito da hora em Stranger Things, que é um negócio que tudo se encaixa. Tipo o Will. A sexualidade do Will tá sendo construída desde a primeira temporada, só que ninguém percebeu. E eu espero que na quinta temporada eles construam melhor o Will e esse processo de sair do armário dele aí, que ele não conseguiu. O irmão dele já se ligou. O irmão dele já se ligou. Todo mundo já se ligou. menos ele e o Will e o Mike. Ah, outra coisa que me decepcionou gigantemente e eu não tô nem aí também agora. Vou falar. Mas aquele desenho do Will, velho, o cara ficou sete episódios se guardando, teve 438 vídeos na internet falando de teorias do que que podia ser aquele desenho do Will, que podia ser uma parada que ia destruir com o Vecna e ia acabar com tudo. Não tem nada. Ah, vai pra merda com aquele desenho lá, cara. Eu não vou falar mais nada não. Obrigado. Se inscreve aí no canal, deixa o like e é nóis. Manda esse vídeo aqui pra sua avó, pra sua mãe, pra sua tia. Ah, que absurdo. Não tem nada.